E nesta batalha espiritual, humildemente debaixo do sangue de Jesus, não são na direção do Espírito Santo de Deus. Podemos, com as armas da luz, destruir todas as obras das trevas aqui e agora. Nos revestimos agora nos lugares celestiais, diante do trono de Deus, o trono de fogo, diante dos tabernáculos celestes, em nome do Senhor Jesus. Toda a força do mal, toda a dor, toda a infecção, toda a inflamação. Meu Deus, todo atrapalho espiritual, financeiro, sexual, familiar, conjugal, todas as cadeias do vício e do pecado, tudo que estava travando, limitando, empobrecendo, adoecendo, escravizando, vai sair agora, aonde está chegando a nossa voz, está chegando a unção do Senhor. Fruto, Senhor, para a Tua glória. Fruto, Senhor, para a Tua glória. Mais. A unção aumenta a cada segundo, meu Deus. Mais. Raios, trovões, fogo. A Tua glória enche a terra. Oh, Espírito Santo agora. Renova essa pessoa que estava fraca agora. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Essa pessoa que estava enferma, angustiada, endividada. Essa pessoa que estava caída, meu Deus, no pecado, no vício. Recebe agora o toque da Tua unção. Haja luz em todas as áreas. Trevas fogem assustadas. Espírito Santo agora. Eu una minha fé com essa pessoa. Momento profético, Senhor. Restauração e avivamento. Deus maravilhoso. Fortalecendo agora. A vida espiritual e a comunhão dessa pessoa contigo. Vestes limpas. Azeite transbordando. Fogo, 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 fogo. Espírito Santo, fogo. Essa pessoa agora recebe a alegria do Senhor, que é a Tua força. Meu Deus, essa pessoa recebe a paz, o xalão. Saúde divina. Provisão milagrosa. Doze cestos cheios. Sobrando. Essa pessoa agora é tocada, meu Deus. Pelo Teu amor. Agora. Haja luz. Agora, meu Deus. Todo o mal sai, sai. Seja livre agora. Seja restaurado agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.